Amém? Amém! Rapidamente peça a igreja que abram a sua vida e o seu tempo a bíblia do Evangelho de Mateus no capítulo de número 27 Versículo 33 Depois volamos para o versículo de número 40 41 e 42 Mateus 27, 33 E chegando a um lugar chamado Gólota, que significa lugar da caveira 40 E dizendo Tu que destróis o tempo e em três dias o rei que ficas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, peça da cruz De igual modo os chefes dos sacerdotes com os escribas e anciões escarnecendo diziam Salva outros e é si mesmo Não pode salvar-se se é rei de Israel, peça da cruz e quereremos nele Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga Aqui a palavra de Deus vem nos tratando a respeito da crucificação de Jesus E agora que no capítulo de número 27 todos nós conhecemos e entendemos a história de Jesus E todos nós sabemos que Jesus nasce com um propósito O propósito é esse de levar o pecado da humanidade e nos dar o acesso à nossa salvação E agora que nesse capítulo nós encontramos o Senhor, Jesus Cristo Que em toda a sua vida, em toda a sua história Aqui ele estava mais ou menos na sua idade de 33 anos E nós vamos observar que Jesus a todo tempo da sua história Ele não negava a ninguém que o seu destino, que o seu final seria crucificado Seria a sua crucificação E agora nesse capítulo nós vamos observar que nesse contexto nós vemos dois ladrões naquela cruz Um diz, salva-te, se é mesmo rei de Israel Desça daqui, desça da cruz E o outro diz, Senhor, se tu és filho de Deus, hoje mesmo eu estarei contigo de paraíso E diz que esse homem que está na cruz não fez nada Mas nós mesmo fizemos Então, nesse mesmo contexto, nós vamos ver que versículos posteriores Nós vamos ver que aqueles homens que estavam em volta Que colocaram uma placa dizendo, esse é o rei de Israel Vai dizer a mesma coisa Ei, desce da cruz e salva-te a ti mesmo E nós vamos observar esse texto E nós vamos ver, desce da cruz duas vezes O que é mais fácil, subir ou descer? Todos nós sabemos que o ato de subir é mais difícil Porque o ato de subir, ele exerce algum tipo de força da parte de alguém Já o ato de descer é algo da nossa gravidade Como dizem os filósofos e cientistas Que é algo da gravidade Ou seja, se você está no alto Se você se largar de alguma coisa Constantemente, normalmente você vai descer Então Jesus, ele está no lugar Ele está na cruz Ele está no lugar que ele tanto lutou Que ele tanto planejou para isso ali Para nos dar o direito de viver Para nos dar o direito da salvação Estão dizendo, desce da cruz Talvez você chegou aqui e você está dizendo Eu estou no lugar alto Eu lutei tanto para chegar até esse lugar E o inimigo está dizendo Desce da cruz, Gilberto Desce da cruz, Matheus Então você está dizendo Não desço Eu não desço Eu não desço E essa noite E o ato de subir naquela cruz Tem dizendo Ei, desce da cruz, igreja Desce da onde o Senhor se colocou E o Senhor está dizendo Eu não desço Eu não desço Porque o ato de subir aqui Doeu mais Do que descer Estão olhando e estão dizendo Ele vai descer Ela vai descer Mas quando eles olham para a tua história Vão ter que ver Que o ato de subir naquela cruz O ato de chegar onde você chegou Foi difícil E por isso você está aqui nessa noite Para dizer para quem está mandando você descer Para dizer para as circunstâncias Eu não desço Porque eu conquistei o meu esforço Eu não desço Porque eu te conquistei Quem chegou aqui nessa casa Nessa casa de Deus Que tem a certeza Que não vai descer lá longe Quem pode glorificar o nome dele E ele é o teu nome dele Aqui nessa noite Então nós vamos pegar essa passagem E nós vamos entender Que Jesus desde o seu nascimento Estava dizendo Ele é o Cordeiro Porque o Senhor Ele não nasce No lugar comum Como todas as pessoas nasciam naquele tempo Numa cama Ou numa casa Ele nasce numa manjedoura E manjedoura é lugar de cordeiro Então nós vamos ver que Desde o início da sua vida Teve o seu nascimento Ele estava fatado A levar os nossos pecados A levar tudo aquilo Que nós cometemos Então nós vamos observar essa passagem E por mais que as pessoas Estão dizendo para Jesus Até duvidando da capacidade dele Estão duvidando da sua capacidade Então dizemos Ele não vai aguentar Ela não vai aguentar Ela não vai aguentar Esse é o último fim de dentro E esse ano Ela não passa Esse ano Ele não passa Mas Jesus Ele não sabe pra te dizer E esse ano O próximo ano Até a reiça dele Deus entra na presença Sabe por quê? Porque o Senhor não desce Porque o Senhor não desce Veja a noite de não descer 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 na cruz E esse ano